Música Ora, boas pessoal, aqui fala Rato Ferreira ou CZN ou whatever Mais aqui um vídeo de smokes e flashes Primeiro smoke eu vou ensinar e smoke ao meio, a partir aqui da base terrorista Vocês vão encostar aqui ao base, mirar esta parte castanha, correr e saltar, correr e saltar Não correr e largar o nade, que ela vem smoker aqui Vocês podem ver o meio ficou smokado Dá de ter aqui umas pequenas brechas, mas os nubes não conseguem picar, pelo menos eu não consigo Seguindo aqui, vocês miram com a mira mais ou menos aqui nesta parte da Da janela O que vocês tem de fazer é chegar aqui, correr e saltar também Esta smoker é um bocadinho mais à frente Saindo daqui, vindo aqui para a zona da banana Para acabar com a banana, vocês encostam-se aqui à carroça, miram no fio mais grosso No mais negro neste caso, metem a mira no meio e atiram Então, ela vai smoker junto ao carro, ela vai smoker junto ao carro Uma smoker fixe para ganharem aqui a banana Estando agora aqui na banana, smoker o churrasco Vocês metem a smoker aqui neste bocado da árvore e smoker aqui o churrasco Aquela que toda a gente já sabe, vocês encostam-se aqui com o canto ali da chaminé no fio para smoker o CT Encostam-se aqui no máximo que conseguirem, guiam-se aqui por esta linha aqui, na altura aqui da chaminé Alinhada ali com a antena, não é chaminé nenhum, atiram e smoker aqui os rolos Este foi mais para as ruínas, eu queria smoker mesmo os rolos, pode ser Vou smoker aqui os rolos Exatamente Mais Vindo aqui Uma flash, vocês podem pôr a CT Quando for um rush, vocês me iram aqui neste ponto Correm e atiram Ela Como eu estou a dizer, vocês me iram aqui Ao ponto para ali, correm e atiram Ela smoker aqui, ela flash aqui a banana Caso for rush Uma smoker que eu costumo usar muito quando estou a CT Aqui Esta aqui, encosto-me aqui ao camião Aponto ali para o cano Miro um bocadinho acima do cano Ela smoker aqui a A frente do carro E assim consigo ir ao carro Uma smoker que eu costumo pôr é Encosto-me aqui à madeira Uma flash que costumo pôr aqui E ela arrebenta no meio da smoker É certo Às vezes a smoker fica mais à frente e a flash cai depois Mas isso depois não interessa Mas Aqui no No BS Vocês Podem pôr aqui Vocês olham Apontam aqui para o terceiro ponto Aqui do metal Fazem esta pop flash Mas Se vocês estiverem a jogar ali com Com um amigo Ali nos rolos Vocês atiram simplesmente a smoke ali A smoke Foda-se A flash para a piscina Outra que vocês podem fazer aqui da primeira também É Vocês apontam mais ou menos para o chão Correm e atiram Aquela smoke aqui E Depois há Outras smokes Que é É lá bater aqui Aqui nesta parede E a smoker esta zona É lá Que ir aqui Mas esta ainda não sei muito bem Mas Depois de tratar disso Agora fugindo do via E vindo aqui para o meio Vocês podem A partir daqui A smoker Entrada da biblioteca Peço desculpa por estar mexendo os fones Vocês vão Alinhar ali com esta antena Com o canto desta chaminé Antena Ah Esqueci de fazer uma coisa Vocês aqui tem que saltar E largar Ou seja Fazer isto Ops Tem uma tecla Ela bate na parede e volta Vocês smokem a entrada E acho que se não me engano Se for um bocadinho mais para o lado Ah Mais para o lado Mais para o lado Vocês Exato Ela vem Até aqui mesmo Com outras smokes Com outras smokes que eu vos disse na hora a frente Esta vai ser muito útil Ai A ronda está a acabar Deixem-me dar só aqui o restart Ah Enganei-me a comprar O que é muito bom Puta que crê esta man Dá mais um rr Mais fácil assim Vocês vindo aqui do meio Partilhem este base Chegarem aqui e encostarem-se Mirarem com a ponta da vossa mira ali com este chaminé Com o pontinho deste chaminé Assim está bom Para tirarem Vocês vão smokear o telheiro Ela vai bater Algumas vezes Mas vais smokear aqui a direita Se vocês encostarem aqui a este base Não Meterem-se assim Porem A vossa granada neste traço aqui do candeeiro Ou seja De modo ela ficar assim É só tirar Vocês vão smokear a esquerda Podem ver Mais Daqui mais Ah Se vocês alinharem aqui com a sombra Aqui desta coisa Dos tendal Porem o canto direito da vossa granada naquele canto da janela Assim Atirarem vocês vão smokear ali o carrinho Não se esqueçam de usarem as Para esta smoke vocês tem que usar o A cena dos models Em clássico Que é para vocês conseguirem tirar esta nade Esta smoke Prontos pessoal Outra smoke que eu vos queria mostrar Era Vocês vão alinhar aqui esta parede com esta ponta desta janela Esqueçam aquele raio Esqueçam aquele raio Hum Vão Alinhar ali Aqui em cima E vão dar um passo e atirar Ou seja Fazer só isto Retos Talvez o passo com um bocadinho mais de força Obrigado Já vão 3 mensagens no telemóvel Mas eu não quero saber Vocês miram ali Ok Ok Os arcos Uma smoke que vocês podem fazer aqui do banco É vocês vão pôr o topo da vossa granada Aqui nesta zona Se vocês taparem Aquilo tudo vai atingir uma zona Se vocês taparem só um bocadinho vai atingir outra Mas qualquer das maneiras tudo o que vocês tem que fazer é Dar um passo e atirar Ou seja Fazer sempre isto Esta se não me engano vai cobrir esta zona aqui Exatamente Mas por exemplo se vocês não taparem tudo Deixar só assim Aqui um bocadinho Já vai Aqui nas escadas O que podem ver Depois com esta smoke aqui do carro que já vos ensinei E uma aqui Ali do banco que ela também calha aqui É fácil fazer um Um rachar Outra Outra que vocês podem fazer também ali a cobrir o pit Vocês acham aqui esta Este terborede Viram ali naquela Naquela coisa branca ali Do chão Metem a ponta da vossa A ponta direita da vossa granada Ali na ponta do balcone Dão um passo e atiram também Ela E ela Calha ali Também à frente do pit Se vocês não derem o salto Ela fica um bocadinho mais Se vocês não andarem Fizerem só assim Ela fica no meio da No meio do carro Prontos Depois com esta aqui É um bocadinho difícil Dos CTs Os CTs são obrigados a moverem-se no BS Para vos conseguirem ver Visto que isto é R e R Hummm Uma flash que vos posso ensinar É esta aqui Como podem ver ela faz aqui um pop É só mirar aqui nesta segunda rixa Podem ver Hummm Outra vocês encostam-se aqui Vocês miram Neste Neste mais preto Na altura da antena Atiram Estimou com aqui A banana Muito Muito helpful Para Para dar os vossos teammates Hummm E pronto pessoal Neste vídeo foi tudo Hummm Não se esqueçam de deixar o vosso Comment, Like e Subscribe Sejam atentos aí A minha página de Facebook Para o tema eu faço Streams Quem sabe eu não vou começar a fazer Streams Aqui de De Smokes De eu a treinar Não sei o que é Hummm E pronto pessoal é isso Digam qual é o mapa que vocês querem que eu faça a seguir Vou deixar o dia 2 Na 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 Descrição Aí do vídeo Hummm E vou melhorar Visto que o áudio do Do dia 2 Tá uma bosta Tá uma valente merda Mas pronto pessoal É tudo Até a próxima Tchau